E essa aqui com certeza toca no César Cabo Oso Meu amigo negão, espera aí, vai, vai Vem que vem com a pegada da condição A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê tem de meu cabelo e suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunto onde estou, com quem eu saí O cubra miserificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado A vida é perfeita, o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado A vida é perfeita, o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê tem de meu cabelo e suas mãos É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado Que faz loucura como amante Pergunto onde estou, com quem eu saí O cubra miserificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado A vida é perfeita, o nosso jeito de amar O romance desapega, o romance desapego O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado A vida é perfeita, o romance desapego O romance desapego O romance desapego O romance desapego Vem que vem com a pegada da curtição Falausão especial pro meu empresário moral Tio do HD20 BA Produções, MB Produções Meu amigo negão, Celta Cabuloso Alô Bela Voz Sucata Bela Cajão Câmara Isso aqui é pegada da curtição E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que essa não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que essa não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Meu amigo Eric Ivan Divulgações João Vitor Divulgações Sebastiandesign Alex Divulgações O Moral de Sub Bora João Vitor Negão Vestora João Vitor Divulgações E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que essa não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que essa não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Peço, então volta Te peço, então volta Alô, meu amigo vindo Saudade do casa show Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Olha, pega Essa aqui é a cara do meu amigo Seu Damião, pai do meu amigo Fila do Cedês Sucesso Vem que vem com a pegada da curtição MB Produções Tava ele, meu tecladinho Fazendo aquela farrazinha A mesa tava lotada Rodeada de novinha Quando ele tava gostando O meu telefone tocou Era a namorada dele Dizendo que o jegue soltou Vem que vem, tem hora Que o jegue dele se soltou Pode dizer Vai deixar Corre, 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 corre Corre, pega o jegue Corre, 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 corre Segura o jegue Corre, 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 corre E pega o jegue Vai deixar Tava ele, meu tecladinho Fazendo aquela farrazinha A mesa tava lotada Rodeada de novinha Quando ele tava gostando O meu telefone tocou Era a namorada dele Dizendo que o jegue soltou Primeiro que vem assim Para que o jegue dele se soltou Vai, GD Pode dizer Vai, GD Alô, meu empresário moral Dinho do HD20 Alô, meu amigo negão Clube do Chevette Celta Cabuloso Alô, meu patrão moral Bela Rois Cata Bela Cajon Câmara PA Produções Alô, meu amigo Ivan, o rei da mídia Alô, parceiro João Vitor Divulgações Eric Ivan Divulgações Carlos Emmanuel Cedês O moral do Ceará 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 Bora mais uma Para a geleia Vem que vem com a pegada da curtição Vem a Produções MP Produções Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar 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 E me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar 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 E me chamar de papazinho Quando você precisar Eu te amar Por onde tu andas Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Tem que me chamar de papazinho quando você precisar Pegada da Curtição